19 mudas de árvores de jacarandá mimoso foram plantadas na frente do ginásio. Atletas do município de Pato Branco foram convidados a fazer parte da ação. Um dia importante para a conscientização de todos nós que dá de fazer o desenvolvimento, mas preservando a árvore que é muito importante na nossa vida pessoal e a vida da comunidade também. Além de equilibrar o ecossistema, aumentar a umidade do ar, evitar erosões, reduzir a temperatura e diversos outros benefícios, as árvores também embelezam a cidade. Primeiro pelo plano de arborização da cidade, deixar a cidade bonita, aproveitar o dia da árvore e essa conexão do homem com a natureza. E segundo, ser convidado às modalidades esportivas, isso é muito importante porque nós temos aí uma... Pato Branco tem no sangue o esporte, né? Então que essas árvores que estão sendo plantadas hoje sejam uma semente de uma nova era esportiva, de uma nova era de esporte e qualidade de vida na cidade. Em comemoração ao dia da árvore, a Secretaria de Meio Ambiente montou um cronograma especial, sendo que no sábado acontecerá a inauguração do Parque dos IPs. Será um espaço dedicado ao Memorial das Vítimas da Covid-19 aqui de Pato Branco, onde a gente plantará mais de 320 mudas de IPs, né, neste dia. E posteriormente, ainda o município plantará mais 400 mudas de IP, onde a gente terá um total de 750 mudas de IP neste parque. Mas para que as árvores cresçam, deem frutos e colaborem com o ecossistema, é necessário que todos façam sua parte no cuidado com o meio ambiente. A gente pede também o apoio da população, né, para os cuidados com essas novas mudas que serão plantadas, né, para que a gente não tenha depredação, enfim, né, cuidado com o meio ambiente, ele é muito importante, e essa é uma ação que a gente leva com muita importância no município. Obrigado. Obrigado.